...de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Convido para compor a mesa o secretário municipal de finanças, secretário Ricardo Dantas. Essa audiência pública tem por objetivo analisar o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura do Recife com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo de metas fiscais de lei de diretriz orçamentária de 2018, que consta na Lei Municipal nº 18.237, de junho de 2016. Trata-se de uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista no parágrafo 4º do artigo 9º. Recebemos um relatório e enviamos para todos os vereadores da Câmara na terça-feira, dia 25 de setembro. E, nesse momento, eu passo a palavra para o secretário Ricardo Dantas, para que ele faça uma apresentação. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Heriberto Rafael. Cumprimentar cada um dos presentes aqui. Como de costume, a gente faz um breve relato do cenário econômico que esteve envolvido nesse segundo quadrimestre de 2018, trazendo aqui, em especial, algumas matérias que a gente vai destacar aqui. No Globo, para 72% dos brasileiros, a economia piorou nos últimos meses. Manchete de julho. Jornal do Comércio. Economistas prevêem mais dificuldades até 2019. Folha de São Paulo. Crise compromete o crescimento dos municípios brasileiros. As cidades levarão mais de 10 anos para recuperar o nível de emprego e renda, segundo o estudo da FIJAM. FIJAM é um instituto do Rio de Janeiro que é especialista em acompanhar os entes públicos, tanto estados, municípios e a União. Diário de Pernambuco. Medo do desemprego não para de crescer, baseado em uma pesquisa da CNI, que mostrava que o receio da população brasileira atingiu um dos maiores índices desde 1996. Segundo o semestre, assusta. A confiança tem recuo geral e cresce o medo do desemprego. Diário de Pernambuco. Estados na dependência da renda dos servidores. Jornal do Comércio. Serviço longe de se recuperar. Lembrando que serviço, setor de serviço, é o responsável pela maior receita própria do município, que é o nosso ISS. Diário de Pernambuco. Alta recorde de serviços não salva o PIB brasileiro. Aí quando foi divulgado o PIB do ano anterior. Mais pessoas desistem de procurar emprego. Um terço dos municípios do país não gera receita nem para pagar o salário do prefeito. Não é o nosso caso. Obviamente a gente tem uma condição muito diferenciada, não só por ser capital, mas por ter uma tradição de cobrar e cobrar bem os impostos a cargo do município. Mas retrata aí o conjunto dos municípios brasileiros, onde a gente tem muitos municípios pequenos. São mais de 5.500 municípios no país. E muitos deles são tão pequenos que não tem receita própria suficiente para bancar nem sequer o salário do prefeito. Dependem integralmente do que a gente chama das transferências, seja do ICMS, dos estados, seja do Imposto de Renda e IPI, que compõem o chamado FPM. Perdeu 497 mil vagas com carteira assinada no período de um ano. E na dimplência no Recife chega a 29%. Em Pernambuco, 23 municípios não conseguem ter receita própria. Fui o ano passado a um debate também na rádio, onde a gente estava com o representante do Tribunal de Contas, o conselheiro Disseu Rodolfo, onde ele apresentou um estudo onde a gente ainda tem municípios em Pernambuco que não cobram nenhum centavo de imposto, embora tenham já instituído seu Código Tributário Municipal, não conseguem cobrar os impostos a seu cargo. A agropecuária é a principal responsável pelo crescimento do PIB em Pernambuco. Aí mostrando, tanto são três setores, a indústria, a agropecuária e o setor de serviço. O setor de serviço ficou em último lugar na última avaliação do PIB de Pernambuco. Foi o que apresentou o menor crescimento. Desalento é maior no Nordeste. Bem, esse é o cenário econômico do último quadrimestre. E a gente vai ver um pouquinho aqui, nas próximas telas, um pouco de projeções. Olhar um pouquinho para frente. A gente viu o que foi a realização aí desse... Agora vai. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, a gente olhou aí, através das manchetes de jornal, qual foi o contexto desses últimos quatro meses de execução. E vamos olhar também um pouquinho para frente e ver esse cenário econômico para frente. Uma série histórica do PIB brasileiro, onde a gente vê os dois anos de recessão, 2015, 2016, 2017 foi um ano que foi positivo, mas um crescimento muito pequeno ainda, de apenas 1%. E 2018, a gente está com a última projeção, que foi de 21 de nove de 2018, relatório Fox do Banco Central. O próximo deve estar sendo divulgado amanhã. Esse é o último disponível, onde a gente, mais uma vez, tem a projeção do PIB sendo revista para baixo. Então, lembrando, o relatório Fox é do Banco Central, mas ele é fruto de uma consulta aos grandes agentes econômicos, sejam empresas, sejam financeiras, bancos. Então, todo mundo do setor econômico e financeiro é consultado, e o Banco Central faz uma grande compilação desses dados, dessas projeções, e emite o relatório Fox. Aqui, vejam, essa é a revisão, com um cenário mês a mês, dessa projeção do relatório Fox. Então, lá em dezembro de 2017, a projeção do PIB para 2018 era de 2,7%. Ela chegou a crescer até março de 2018, chegou a 2,9%, em uma tendência mais otimista. Mas, de março para cá, essas projeções vêm sendo revistas sistematicamente para menos. Então, isso se agravou em maio, com a famosa greve dos caminhoneiros, que teve uma repercussão, não especificamente em maio, mas principalmente em junho e julho. E, quando a gente vê ali, em junho, fruto daquela confusão, também agravado por aquela confusão, a estimativa do PIB de 2018 foi para 1,55%. E daí, em julho, para 1,5%, em agosto, para 1,44%, e nesse relatório de 21 de setembro, foi para 1,35%. Então, em uma tendência de queda, a continuar nesse patamar, muito provavelmente vamos ter um PIB de 1% ao final do ano, semelhante a 2017. Aí, o PIB para 2019, que chegou à casa dos 3%, a projeção, e que caiu para 2,5%, e se mantém em 2,5%, apesar dessas projeções de queda. E aí, a gente tem muita influência, principalmente nessas projeções de queda, não só da economia, mas a economia, ela é influenciada pelo cenário político nacional, é um ano de eleição, a gente tem uma polarização muito forte na eleição, e isso tem gerado uma insegurança no mercado. Então, você tem essa insegurança, que gera um dólar alto, a meta de inflação, que estava caminhando ali, entre o mínimo e o meio da meta, ela já ultrapassou o meio da meta, e caminha para chegar no topo da meta, ao final do ano, então dólar alto, inflação, e mais esse cenário de incerteza de quem vai comandar o país e como vai comandar, tem diminuído essa projeção de PIB para o final do ano, e também para 2019. Bom, dito isso, feito essas considerações sobre o cenário que nós enfrentamos e as dificuldades nacionais e locais, vamos ver qual foi a repercussão disso tudo nas receitas municipais. O IPTU, que é o nosso Imposto Predial e Territorial, teve um crescimento nominal de 7% em relação a 2017, ou seja, R$ 20,9 milhões a mais, até agosto, em relação ao ano anterior, e descontando a inflação, R$ 3,4. Então, a gente teve um crescimento real de 3,4%, fruto, principalmente, das ações de recuperação da inadimplência em relação a anos anteriores. Melhoramos a nossa cobrança do IPTU, fizemos e estamos fazendo campanhas educativas, no sentido de mostrar ao cidadão como é que a gente devolve esse imposto que é cobrado do cidadão, fazendo também não só cobrança, mas lembrando de maneira antecipada o vencimento do IPTU, para que o contribuinte não esqueça. Então, várias ações têm sido feitas nessa área, não só uma cobrança reativa, mas uma cobrança proativa, no sentido de melhorar a inadimplência. Isso tem dado resultado, num ano muito difícil, um ano onde o desemprego continua, como a gente viu, onde a economia ainda não apresentou a reação que se esperava, a gente tem 3,4% acima da inflação, acima do IPCA, que corrigiu o nosso IPTU. Então, esse é um resultado a ser comemorado. Aqui, o mês a mês, mostrando que sempre a gente tem estado acima. Opa, voltou. Não sei onde foi que eu apertei aqui, que voltou tudo. Então, aqui a gente estava mostrando, essa linha preta é a arrecadação de 2018, o azul 2017 e o amarelinho é o 2017, a correção pelo IPCA. Aqui o ITBI, o Imposto de Transmissão de Imóveis Intervivos. A gente tem também um desempenho acima da inflação, desempenho nominal 9,1%, são 5,5 milhões a mais do que o ano passado, descontando a inflação 5,4%. Uma leve melhora do mercado imobiliário, apesar do lançamento de novos imóveis não ter sido grande, na verdade, foram negociados imóveis em estoque, e que gerou essa receita positiva aí, uma boa surpresa para a gente. Aqui o mesmo ITBI mês a mês, a gente teve aí meses mais favoráveis, apenas o mês de março é que ficou abaixo dos anteriores, do ano anterior, mas os demais todos acima, pelo menos nominalmente, dos anos anteriores. E aqui, uma análise um pouco mais detalhada sobre a nossa principal receita, que é o ISS. O ISS, numa comparação nacional, de maio a julho, o percentual acumulado dos últimos 12 meses, o índice de variação do volume de serviços, menos 1,6, menos 1,2, menos 1. Aqui é Pernambuco, e Pernambuco está muito pior do que o Brasil. Vejam que 1,6, 1,2, menos 1. Aqui está tudo na casa de 4 negativo, a avaliação do volume de serviços nos últimos 12 meses em Pernambuco. Então, por isso que no PIB do Estado, que foi divulgado recentemente, a agropecuária foi o destaque, em segundo lugar, a indústria, e em último lugar, o serviço, por conta disso aqui. Vejam que dá mais do dobro na comparação com o Brasil. Aqui a receita nominal de serviços, vejam que, mesmo na avaliação negativa, a receita nominal tem sido positiva no Brasil. Acontece que em Pernambuco, essa receita de serviços está negativa. A gente não tem esse corte por município. O IBGE descontinuou algumas séries históricas que ele vinha fazendo corte de gastos. Mas a gente tem o que comemorar no nosso ISS do Recife. Assim como no IPTU, onde, apesar da crise, apesar de um cenário negativo, as ações municipais no ICMS fazem com que ele se destaque em relação tanto ao cenário nacional como, principalmente, comparado com o restante do Estado de Pernambuco. E, nesse sentido, a gente tem esse desempenho aqui de 7,4% nominal, positivo, descontando a inflação, 3,7% positivo, acima da inflação, ganho real na arrecadação do ISS. Isso também fruto de ações de cobrança, de ações inovadoras, como a gente divulgou recentemente a parceria com a Receita Federal, que foi buscar informações, cruzar bases de dados para aumentar a arrecadação efetiva, mas também uma ação como essa tem o efeito multiplicador, de mostrar aos demais contribuintes que a Fazenda Municipal está de olho, que a Fazenda Municipal tem ferramentas para ir buscar essa receita que não estava sendo informada ao Fisco Municipal. E isso tem um efeito multiplicador de arrecadação espontânea. E o resultado é esse aqui, uma melhoria na arrecadação arrecadação acima da inflação. 3,7% é a variação real acima da inflação. E 7,4% é a variação nominal sem descontar a inflação. Então, foram gerados 36,2 milhões a mais do que no ano anterior, no período de janeiro a agosto. Mas, tem mais. Aqui, a variação mensal, em todos os meses acima do ano anterior, mesmo corrigindo. Aqui, o índice de confiança, evolução sobre o mês anterior. Então, a gente vê que aqui, maio e junho, estava negativo. Esse dado é Brasil. Julho e agosto, já melhora o índice. O índice de confiança é também uma projeção. É como os agentes econômicos estão vendo o futuro. Opa. E aqui, o ICMS. O ICMS, até o ano anterior, nossa maior receita. Dentre todos os itens de receita, o ICMS, a nossa participação no ICMS, historicamente, é a maior receita municipal. O ICMS caiu nominal 2,2. Ou seja, nós recebemos, nós não arrecadamos, nós recebemos do Estado de Pernambuco, menos 11,2 milhões, de janeiro a agosto, em relação ao ano anterior. E esses menos 2,2, quando descontada a inflação, vira menos 5,6. Isso tem uma explicação, não apenas pela crise, pelas dificuldades na arrecadação do ICMS, que há alguns meses tem sido bastante positivo, mas no acumulado do ano, para nós está negativo, e podia até estar mais negativo do que isso. Porque nós, e a gente já disse isso aqui em audiências anteriores, ao longo dos últimos 10 anos, o município do Recife vem perdendo participação relativa no coeficiente de participação municipal do FPM em relação ao ICMS. E isso faz com que, ano a ano, a gente perca para municípios que têm crescido a sua base econômica, principalmente os municípios envolvidos com o Polo de Suape, Pujuca, Cabo e Jaboatão, e os municípios de Goiânia, principalmente, mas também Vitória, aqui que teve indústrias implantadas, e que cresceram a sua participação no chamado valor agregado. Aqui o mês a mês do ICMS. Vocês vejam que a coluna azul é o valor nominal, e o amarelinho é com a correção. Vejam que a arrecadação em relação ao ICMS, com exceção de fevereiro, todos os outros meses teve queda, seja nominal, seja real. E aqui, a grata surpresa é de que, assim como a gente tem conseguido diminuir a inadimplência em 2018 em relação ao IPTU, em relação ao ISS, também as ações municipais têm surtido efeito, e têm crescido, como a gente viu, ali, a arrecadação do ISS, acima da inflação, e isso vem compensar aí a perda em relação ao que era a nossa principal receita, que era o ICMS. Então, aqueles 7,4% de crescimento, eles, em 2018, vão fazer uma marca histórica no município do Recife, quando, pela primeira vez na história do município, nós vamos ter o maior item de receita, que não será mais uma transferência constitucional, não será mais o ICMS, será o ISS, que é uma receita de arrecadação própria, e está aqui, uma série histórica desde 2012, vocês veem que isso vem melhorando, mas o salto aqui, de final de 16 para 2018, onde essas curvas, elas se cruzam, significando que, a partir de 2018, a principal receita do município do Recife deixa de ser o ICMS e passa a ser o ISS, que é uma receita de arrecadação própria, e reforça o nosso investimento nas áreas de cobrança, nas áreas de conscientização, nas parcerias com o governo do Estado, com a Receita Federal, que nos permitem estar sendo mais eficientes nessa cobrança do ISS, apesar do que vocês viram de um cenário negativo no Estado, em menos 4,5% em média nos últimos três meses, um cenário positivo de apenas 1% no cenário nacional, e a gente consegue uma arrecadação de 7,4% nesse ISS. Não é à toa, não é de graça, é fruto de muito trabalho da nossa equipe de auditores, da nossa equipe da área tributária e das parcerias que temos feito. Então, esse é um dado que minimiza a queda na nossa principal receita, que é o ICMS. Então, quando a gente diz que o cenário é duro, é difícil, mas a gente está trabalhando para eliminar esse efeito que a gente não controla a partir do trabalho nas receitas e nas despesas que nós podemos controlar. Aqui, o mês a mês. Agora, uma outra transferência no mais do ICMS, o IPVA, o IPVA surpreendendo positivamente, também em 2018. 2016, teve aquele pacotão do IPVA e a receita cresceu bastante aqui na série histórica. 2017, uma receita, inclusive, nominal menor do que 2016, mas em 2018, onde se esperava mais ou menos a gente empatar aqui com 17, nas projeções da própria fazenda do Estado, se previa um crescimento da ordem de 3% no máximo e está crescendo nominal 11% e descontando a inflação 7,6%. Então, uma boa surpresa o IPVA. aqui, a variação mensal do IPVA, foram 20,7 milhões a mais de IPVA e, finalmente, o FPM, que também é uma das principais receitas municipais, num ano difícil, um ano também para o governo federal, mas que em 2017 teve muito problema com greve na Receita Federal, esse ano um ano de mais paz e a gente tem aí um resultado também bastante positivo com 7,4 aqui e 3,6 de variação real no FPM. Aqui, o mês a mês, lembrando que julho é o mês onde tem aquele complemento da emenda constitucional e ele dá esse salto aqui. bom, vistas as principais receitas do município, vamos ao acompanhamento das metas propriamente ditas. Aqui a gente faça aí a... Então, aqui o conjunto de receitas e despesas do município, onde a gente apresenta uma receita total de 3,294 bilhões e uma despesa total de 2,952 bilhões que dá aquele resultado orçamentário positivo que está aí no resumo de 341 milhões um superávit orçamentário quando você compara receita e despesa do próprio exercício. aqui um zoom vamos dizer assim nas receitas correntes onde a gente destaca aqui 71% de arrecadação em relação à previsão de janeiro a agosto aqui é o percentual de execução é quanto do que foi previsto já foi realizado então o destaque aqui para os impostos e contribuições de melhoria aqui da CIP já 83% também e transferências correntes aqui com 62,13% receita de capital a gente tem sempre colocado e a gente reiteradamente tem dito isso aqui nas audiências públicas isso vem sendo objeto inclusive de debates acalorados na campanha eleitoral o fato de a gente colocar aqui um volume de operações de crédito e a gente não realizar a gente não realiza essa operação de crédito porque elas precisam do aval da união e esse aval nos tem sido sistematicamente negado então aparentemente essa baixa execução aqui ela pode aos mais desavisados apontar como um problema e temos dito reiteradamente que isso não é um problema o orçamento para gastar que está vamos dizer assim lastreado nesta receita ele fica bloqueado e ele só é liberado se essa receita se realizar então não há nenhum risco de se fazer despesa contando com dinheiro de operação de crédito esse recurso orçamentário que está lá como contrapartida dessa receita que está prevista de operação de crédito ele fica bloqueado e ele não pode ser usado por nenhum gestor municipal a não ser que essa operação de crédito que até então está sendo negado o aval da união que ela seja autorizada e que o recurso ingresse no caixa municipal quando esse recurso ingressar no caixa municipal aí sim a gente libera o orçamento lastreado nessa receita para que haja essa despesa então não não é nenhum risco a gente fazer esse tipo de previsão embora aparentemente tenhamos essa a mesma coisa acontece em relação às transferências de capital que são os convênios então existem as linhas abertas nos ministérios e nós apresentamos as nossas solicitações de transferências de convênio e colocamos isso também no orçamento isso não significa que a gente vai ter esse recurso dos 484 só conseguimos 39 milhões mas também não significa que a gente está gastando por conta do mesmo jeito que em relação a operação de crédito essa dotação orçamentária só é liberada para fazer despesa se o convênio se realizar então também aqui uma baixa execução mas que independe da vontade municipal a nossa parte nós estamos fazendo apresentando os pleitos apresentando inclusive as autorizações legislativas já passou na câmara municipal por exemplo operação de crédito tudo mas não temos tido êxito no aval da união aqui é receitas intra orçamentárias é receitas exceto intra a intra orçamentária é aquela feita entre quando algum ente do governo contrata um outro ente por exemplo a educação contratando para a empreu que é uma empresa pública municipal para fazer o sistema de matrícula por exemplo então fica uma chamada receita intra orçamentária aqui as despesas já consumimos do total 48% o que é bom despesas corrente 59% despesas de capital apenas 13% a gente já explicou porque as intra orçamentárias 69% no total 49% apesar da gente já está em mais da metade do ano mas aí a explicação tem a ver com operação de crédito e transferências de convênio e aqui a mesma visão da despesa agora por grupo de despesa a despesa pública ela é segmentada por grupo o grupo 1 é a despesa com pessoal encargos a gente já gastou aqui 58% depois a gente vai ver como é isso em relação a receita corrente líquida juros e encargos da dívida 64% outras despesas correntes 60% investimento apenas 10% como a gente viu antes inversão financeira 5% amortização da dívida 60% 94% e aqui as obrigações constitucionais vamos dizer assim que são o gasto mínimo que o município tem que ter com educação que é de 25% está aqui e a gente em agosto já atingiu o patamar de 22,6% de janeiro a agosto lembrando que esse número ele precisa de 25 precisa ser atingido apenas no final do ano quando a gente tiver a contabilidade apropriando por exemplo a provisão do 13º mensalmente esse número aqui já vai ser bem maior a essa altura do campeonato e a gente vai ter uma visão melhor de quanto vai chegar mas temos a confiança de que pelos últimos demonstrativos a gente deve chegar aí na casa dos 26,9% deve ser o fechamento e o número final do ano entre 26,7% e 26,9% o fechamento da despesa com educação já que a gente já atingiu aí 22,06% na saúde como eu falei de janeiro a agosto já atingimos 19,27% e vamos atingir pela primeira vez na série histórica mais de 20% vejam que esse número vem crescendo 2010 15,11% 2011 15,28% 2012 15,14% 2013 16% 2014 15,9% 2015 17% 2016 17% 2017 bateu na trave 19,54% quase que fecha os 20% mas esses 20% considerando que a gente já está em 19,27% ele deverá ser atingido com certeza em 2018 e é também uma marca histórica para o exercício de 2018 a primeira vez na história do município do Recife que vai se investir mais de 20% com saúde aqui a despesa com pessoal a gente tem como limite máximo 54% da chamada receita corrente líquida o limite prudencial em 51,3% que é 90% desse o limite de alerta que é 90% do prudencial que dá 48,6% e o valor que nós estamos atingindo agora nos últimos 12 meses lembre que aqui não é janeiro a agosto aqui é os últimos 12 meses então a gente pega os dois quadrimestres desse ano e mais o último quadrimestre do ano anterior e esse número está em 45,5 45,5 é bom é ótimo mas esse é um número que ele não vai fechar ele vai fechar bem menor do que a série histórica mas ele deve fechar aí na casa dos 46 46,9 47 por que? porque eu não sei se vocês lembram em dezembro do ano passado a gente fez a licitação para ver quem iria administrar o pagamento da folha quem ganhou foi o banco Bradesco e isso gerou um aporte adicional de 129 milhões nos cofres municipais então esse número aqui de 45,51 ele está afetado por essa receita que é uma receita corrente que entra na apuração da receita corrente líquida mas não é uma receita que se repete portanto quando a gente fechar o ano e descartar dezembro de 2017 em dezembro de 2018 não vai ter outra venda da administração da folha e não vai ter mais 120 milhões 129 milhões extra isso vai fazer com que a números de hoje esse 45 aqui 51 se a gente descontasse os 129 ele seria 46.92 que já é muito bom em relação a nossa série histórica veja 46.3 42.4 42.8 primeiro ano da gestão 45.97 o segundo ano 44.67 em 2015 dá um salto para 49.74 é o ano da crise PIB negativo então nos dois anos de crise PIB negativo a gente tem uma redução inclusive nominal de algumas receitas e essa a despesa cresceu um pouquinho e a receita cai em 2015 2016 dá esse efeito aqui 49.74 49.98 2017 PIB positivo muito pouco mas já positivo 1% o que é que acontece dá uma recuperada seguro a despesa de pessoal 47.78 e agora a gente está no patamar de 45.51 se descontar aí a receita da venda da folha 46.92 46.92 já é um grande número aqui é uma redução bastante significativa e que a gente deve fechar o ano mais ou menos nesse patamar não de 45.5 mas na casa dos 46 perto de 47% que será um número bastante favorável considerando que está bem abaixo aí dos 48.6 que é o limite de alerta e lembrando que a gente esteve nos anos 2015 e 2016 aí recebendo esse alerta do Tribunal de Contas porque estávamos acima dos 48.6 dívida a gente pode ter uma dívida consolidada líquida da ordem de 120% da receita corrente líquida mas historicamente o município é um município pouco endividado esse número está em 12.24 caiu em relação aos anos anteriores vejam houve aqui um acréscimo em 15 e 16 porque a receita também não respondeu mas hoje em 12.24 que é bem bem expressivo aí a possibilidade de endividamento do município mas como a gente falou embora façamos a nossa parte o aval da união nos tem sido negado aqui aro que não se não se tem tomado empréstimos nesse formato 22% operações operações de crédito interna e externa aí aqui é uma visão só sobre operação de crédito que a gente pode ter 16% aqui não é dívida aqui é só operação de crédito não é toda a dívida consolidada que naquela dívida consolidada entra inclusive parcelamento de INSS PASEP etc aqui é só operação de crédito para investimento a gente tem apenas 1.27 e a gente vê que caiu em relação a 2017 1.78 pronto essas são as metas e o cumprimento das metas estamos aí devolvendo a palavra ao presidente e aberto a perguntas eu vou abrir logo para quem queira se inscrever André né microfone André por favor André está representando o gabinete do vereador Ivan Moraes isso boa tarde a todos secretário vereador é eu observei atentamente a apresentação a gente ainda dá uma olhada também no material que foi encaminhado pela comissão de finanças ao gabinete e de fato a gente verifica secretário apesar da introdução que o senhor fez mostrar um cenário de crise a gente do ponto de vista fiscal a gente não tem um cenário de retração de receitas né grosso modo a maior parte das receitas elas tiveram crescimento real né inclusive descontando a inflação o destaque negativo digamos aí seria a questão do ICMS e inclusive eu queria confirmar se realmente é apenas o ICMS porque quando a gente compara a execução de 2017 e 2018 do mesmo período a gente verifica que há de fato uma diminuição nas fontes de transferência intergovernamental o balanço de 2017 vocês não apresentaram separado estava tudo junto o que era da União e o que era do Estado agora veio até melhor porque vem separando o que é de cada uma e aí eu queria realmente saber se foi apenas o ICMS que caiu e que justifica essa diferença ou se outras receitas de transferência intergovernamental tiveram queda que justifique essa diminuição no valor total 18 quando eu comparo o quadrimestre com os dois balanços aqui o de 2017 o segundo quadrimestre e o de 2018 o de 2017 estava tudo junto não veio desagregado e é cerca de 1 bilhão 350 milhões de forma arredondada quando vai para 2018 isso cai para em torno de 1 bilhão e 100 tem aqui transferências também de outras instituições públicas ou seja está mais detalhado nos dados que o senhor mostrou apenas a cota parte do ICMS tinha tido queda aí eu não consegui verificar se essa diferença é exclusivamente da cota parte do ICMS ou se outras transferências tiveram também retração e aí eu estou dizendo isso eu estou querendo dizer isso mas era mais por curiosidade porque aí é dúvida mesmo mas eu tenho uma pergunta que é referente ao detalhamento de gastos claro que não é objeto dessa audiência pública o detalhamento das despesas e sim o cumprimento de metas fiscais mas ao verificar o crescimento de receitas verificar inclusive um crescimento mais expressivo nas despesas com outras despesas correntes se a gente verificar também 2017 com 2018 a gente tem uma acomodação da despesa de pessoal mas tem um crescimento significativo de despesa de outras despesas correntes que possivelmente deve estar aí no incremento da saúde como o senhor bem falou da educação isso é extremamente louvável o que nos deixa curiosos secretário é que tanto na saúde quanto em outras políticas também a gente vem buscando ter acesso ao detalhamento dessa despesa infelizmente o portal da transparência ele não chega a um nível de detalhamento que nos possibilite ir para além da ação ou do projeto de atividade aquelas operações definidas elas não estão explicitadas na maior parte das despesas no portal da transparência essas despesas da saúde da publicidade da gestão da educação elas estão classificadas lá como outras medidas nós tivemos semana passada na controladoria do município junto a gerência do portal da transparência tentando verificar porque a gente não conseguia identificar que operações foram gastas com aqueles recursos dentro das ações e a justificativa era que isso era uma operação da secretaria de finanças e dos setores das unidades orçamentárias que executavam os empenhos e não classificavam as operações então a minha pergunta é como é que a gente pode avançar nesse nível de transparência ou seja quando os empenhos são lançados no sistema de administração financeira do município eles não são lançados por operação aquelas operações constantes no PPA porque se assim o fossem a gente teria essa visibilidade no portal da transparência e permitiria que aí sim a gente verificasse esses 20% da saúde por exemplo em que operações mais objetivas elas estão sendo aplicadas e aí claro ficaria muito mais fácil convencer a opinião pública de que de fato tem investimento nas áreas nos serviços etc então a pergunta é essa qual é a dificuldade ou se há algum campo lá na hora de lançar no sistema que não é obrigatório e isso não é lançado só se lança até o nível de projetotividade a operação é aquela subdivisão que no PPA a gente tem em cada projeto atividade quando você puxa vou dar um exemplo bem objetivo para o senhor a gente está acompanhando os gastos com publicidade foram executados 42 milhões até agora o mês de setembro fizemos audiência pública semana passada que foi remarcada para o dia 9 inclusive a prefeitura não pôde comparecer 42 foram executados 30 milhões estão lá lançados no portal da transparência como outras medidas outros 6 milhões estão lançados no portal da transparência como despesas a classificar então é muito pouco transparente de 42 milhões eu ter 30 milhões onde a gente não pode ter acesso ao detalhamento da despesa então a pergunta é onde é que está essa dificuldade de lançar algo que já está classificado no PPA porque as operações existem lá o que é publicidade o que é pagamento pessoal o que é cada coisa e isso não é lançado para a gente ter visibilidade no portal da transparência obrigado tem mais alguém inscrito queira falar então passo a palavra no secretário bom em relação a a questão das receitas realmente a maior queda foi no ICMS como a gente viu aqui a gente teve uma queda nominal aí de 2.2 em relação ao ano anterior e em relação ao FPM a gente tem um efeito positivo então quem puxou para baixo a gente tem as transferências correntes tem outras transferências correntes que são insignificantes em relação a esses dois grandes itens de receita que são o ICMS e o FPM o ICMS por conta obrigação do estado de Pernambuco que junto com o IPVA forma aí 99% das transferências estaduais e aí o IPVA tendo sido positivo como a gente viu aqui quem puxou para baixo foi o ICMS o FPM foi positivo então no conjunto aí das transferências correntes o ICMS é que é o responsável por puxar para baixo esse número em relação a 2017 com relação a essa questão da classificação orçamentária que está disponível no portal da transparência a gente tem uma execução descentralizada essa execução e o plano de contas que o município considera estar lá disponível para que as diversas unidades façam a sua classificação é um plano de contas que a Secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza e a gente faz a adesão a ele então está disponível sim para que a unidade faça a sua classificação essa classificação em relação a ação projeto atividade ela é obrigatória também é obrigatório o que a gente chama da natureza da despesa toda a classificação para que a gente possa fazer essa contabilidade que a gente presta conta mas essa operação é um dado gerencial é um dado gerencial e a Secretaria de Finanças não tem como obrigar aqui a unidade que faz essa contabilização descentralizada que ela faça isso a gente pode sim conversar com as unidades e se dispor a fazer esse alerta levar o seu pleito e quem sabe a gente tornar isso obrigatório daqui para frente essa não a questionamento dele não é projetatividade dentro das operações a gente tem é uma outra é inclusive uma discussão nossa aqui na loa a gente sempre tem essa dificuldade porque a gente não consegue acompanhar as operações entendeu isso essa não é ação o projeto a atividade tudo isso é obrigatório no preenchimento do empenho na liquidação da despesa e isso está disponível no portal da transparência assim como o nível de detalhamento mais simples que seria o elemento de despesa e o sub-elemento também estão disponíveis lá a operação é uma informação gerencial e ela não é obrigatória a legislação da Secretaria do Tesouro Nacional não nos obriga e não tem uma padronização cada município cada estado ele segue a sua a sua classificação vamos dizer assim a gente pode e pode conversar com a área específica que faz isso Secretaria de Planejamento né talvez essa argüição fosse mais mais produtiva junto a audiência pública que discute a LOA porque é onde nasce a obrigação ou não de você classificar daquela forma aqui a gente já está sobre o leite derramado vamos dizer assim a gente está prestando conta de um eu posso levar esse seu pleito né para a Secretaria de Planejamento pois não é só uma informação adicional porque a gente já fez essa interpelação junto a Secretaria de Planejamento no PPA nós já temos as operações estabelecidas para todas os projetos atividades já estão lançados no PPA segundo o que a gente conseguiu averiguar é uma questão de fato gerencial não no lançamento do planejamento orçamentário mas no lançamento da despesa da execução de fato então de fato é uma questão gerencial das unidades descentralizadas que operam a despesa mas eu creio que há alguma instrução normativa geral no município o que o nosso apelo é que entendendo que o município do Recife e a prefeitura atual gestão tem feito um esforço para que o portal seja de fato um portal audacioso a gente reconhece que é tudo que é exigido por lei a gente tem no portal ou seja tudo como o senhor falou as despesas até projeto de atividade por elemento de despesa tudo lá previsto o que é determinado está previsto no portal bacana mas se a gente quer avançar mais e como os projetos de atividade são muito genéricos então veja gestão da saúde é algo muito genérico o que a população quer saber é quanto disso é para o hospital da mulher quanto disso é para as unidades de saúde da família que é isso está dito nas operações mas quando eu vou ver a execução eu só vejo o agregado então se puder sair como encaminhamento a gente pode o nosso mandato junto ao gabinete vê lá na comissão um requerimento para a gente eu insisto que é uma operação de finanças e não de planejamento porque enquanto estrutura de planejamento isso já está previsto no lançamento da despesa que isso seja contemplado seja discriminado porque parte é quando eu vou lá parte da despesa está classificada por operações uma boa parte que não está é que se lança como outras medidas coloca de forma genérica então se todas estão originalmente classificadas elas poderiam ser deve ser um campo não obrigatório que aí você não coloca lá e entra como outras medidas então como sugestão que se a gente puder avançar nisso eu acho que seria um grande avanço da gestão no campo da transparência vamos levar essa discussão junto com a secretaria de planejamento e com os demais órgãos que vão executar essa despesa essa é uma demanda que nunca nos foi apresentada estamos tomando conhecimento agora nem nenhuma outra audiência e também nem a própria secretaria de planejamento nos pleiteou isso aí e então por isso que eu digo é um hoje a gente se atém àquilo que está lá no plano de contas e que está lá como a nossa obrigação e que nós cumprimos mas vamos levar e fazer essa discussão com certeza e lhe daremos o retorno e sua defesa pelo menos toda vez que a gente pediu aqui foi atender as coisas para melhorar então a gente está sempre tendo um bom atendimento agradecer também por isso pela transparência com a casa legislativa que tem facilitado muito o nosso trabalho também mas eu tinha duas dúvidas simples eu até perguntei da outra vez mas eu não sei agora como já está mais adiantado essa questão do projeto do Uber eu queria saber se tem uma ideia do impacto no ISS da atividade quando ele vier acontecer regulamentada se tem uma ideia se tem uma ideia e a projeção para o futuro em relação ao ICMS que a gente está vendo cada vez mais ele vem caindo numa velocidade um tanto quanto grande e é uma receita bem importante aqui para o município claro que a gente já viu pelo menos que o ISS tem subido mas há uma tendência de o crescimento de uma igualar a perda da outra e se manter equilibrado as receitas do município em relação ao Uber a gente não tem por melhor que seja a nossa estimativa vamos dizer assim a gente não tem nenhuma informação prestada seja pelo Uber ou por concorrentes de qual é o volume de corridas ou qual é o volume de signatários aí pessoas físicas que aderem a esse modelo então a gente fica sem poder divulgar nenhuma estimativa dessa receita pela fragilidade das informações que fundamentam qualquer estimativa dessa quando esse projeto de lei inclusive de regulamentação está aqui na casa não foi ainda votado e eu acredito que a gente só vai ter essa dimensão do que é isso quando esse projeto for votado que as empresas tiverem a obrigação de prestar determinadas informações aí sim a gente vai poder fazer uma estimativa baseada em dados reais e assim ter uma confiança melhor na estimativa que vamos fazer em relação a projeção de ICMS a gente tem as nossas projeções de ICMS e a nossa luta tem sido essa que a gente mostrou aqui é de fazer com que os impostos municipais eles não só compensem a perda no ICMS que é uma coisa natural da dinâmica da economia esses municípios que tem crescido em relação a participação no ICMS eles tem crescido porque os seus polos industriais tem tido esse crescimento e o Recife está mais do que provado que é um município que não tem mais vocação industrial porque não tem mais território disponível para isso e todo investimento da gestão municipal em capacitar os agentes econômicos municipais em dar incentivos para que se instalem aqui polos de serviço a exemplo do polo de serviço médico a exemplo do polo de tecnologia da informação o polo de call center entre outros que fazem com que a gente recupere ou até supere como está sendo no exercício de 2018 supere o que a gente perde com a participação no ICMS então esse é um caminho sem volta de perder ICMS em função da característica territorial do município do Recife então o município do Recife tem sim que ter essas estratégias de atrair investimentos em serviço porque ele não tem mais território que comporte uma planta industrial que comporte qualquer política que seja de atração de indústrias para o município do Recife e esse tem sido aí a dinâmica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da gestão municipal não havendo mais ninguém inscrito declaro encerrada a presente audiência pública convocando os demais presentes para a próxima reunião ordinária de segunda-feira às 15 horas para a próxima Obrigado.